Olá, Vídeo Família aqui, quem fala? Bora jogar mais um vídeo pra vocês! E galera, o vídeo de hoje é... Peraí... Só ir pro estado. Mano, é que eu preciso pegar o nosso celular, eu sempre esqueço. Preciso pegar o meu celular porque... Tá todas as informações do vídeo, aí eu... Eu preciso... Tô assistindo aí o meu vídeo. É que eu preciso aqui porque tem todas as informações, aí eu preciso. Bom, o vídeo de hoje é a Olimpíada da Quarentena, a Olimpíada da Quarentena. Que eu decidi fazer esse vídeo porque... Eu achei legal. Eu achei legal pra gravar. E mano, é... A Olimpíada da Quarentena eu quis dizer tipo assim. Eu vou falar pra vocês de esporte, que dá pra recriar, só que em casa, com a família. E é muito legal você fazer em casa com a sua família. Primeiro eu tenho um que é beisebol. Que eu vou mostrar pra vocês ali, já já ali pra vocês. Então bora lá. Pelo primeiro. Bom, galera, agora eu vou mostrar aqui pra vocês o beisebol. É mais ou menos assim. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou usar um balde normal. Isso aqui, peraí. Eu uso mais ou menos um balde. Que eu sou meio limpinho e tal. E um brinquedinho assim, mais ou menos. Pode ser até bolinha. Bolinha ou se você tiver uma bola... Mais ou menos assim, ó. Uma bola que caiu no seu recipiente. Você pode usar. Olha, é assim, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Bom, galera, já posicionou ali o balde. E eu vou usar a pecinha aqui, porque meio que é um tipo um tiro a alvo. Peraí. Fica bem direitinho pra vocês. Não sei se tá bom. Ah, tá. A minha meta eu tenho que acertar dentro do balde. Dá aqui mesmo. Que a distância que você quiser, você pode colocar, beleza? Eu acho que é um pouquinho o tripé, porque tá melhor. Eu tarampo assim ali. Vai. Três, dois, um. Eu sou péssima. Não, peraí. Mais um tentativo que eu errei. Mais um tentativo. Terceiro tentativo agora aí pra vocês. Bom, gente, desculpa aí pela queda. Você não se gravou. Eu sei lá, caiu, mano. Desculpa. Bom, bora aqui já pra segunda esporte. Sabe aí que o primeiro eu sou muito ruim. Eu sou um pouco ruim de mim. Bora aqui pro segundo, são cinco, tá? Eu falava que o quinto, o quinto é assim. O quinto não é um esporte. O quinto não é um esporte. É meio que uma dica mesmo pra se fazer aí na quarentena. Ver filme e série com a família, tá? O quinto é esse. Ou seja, isso é quatro. Bom, temos um aqui que eu vou colocar como segundo. O basquete. Basquete vai ser mais ou menos de quase a mesma coisa, só que um pouquinho mais legal. Eu vou almoçar pra você agora ele aqui, porém. Gente, a cama tá um pouco bagunçada, mas eu vou almoçar pra você mesmo assim. Bom, eu tô aqui agora com a bola de basquete. E eu vou mostrar mais ou menos assim. Imagino que ali, ó, é um alvo, tipo sexta mesmo de basquete. E é meio que essa assim, ó. Faz isso, sabe? É meio que um coisa de ditativos pra vocês. Vamos ver que ficou melhor, né, mano? Ficou bem melhor agora pra olhar aqui pra vocês. Eu vou continuar o vídeo aqui. Bom, bora aqui pro terceiro. O terceiro... Eu quero que com a bolinha também, peraí. Ela tá aqui, tá, gente? Bora aqui pro terceiro. Hum, o terceiro é bem legal. Ó, eu sou o basquete, beisebol. O... Vou almoçar pra vocês. O toque de futebol. O toque de futebol é bem simples. Você acha que... Você já ia ter brincado, uma brincada chamada do toque. Que é assim, mano. Tem a bola... Eu vou almoçar toda essa bola aqui mesmo, porque eu tô sem bola de futebol. Eu não tinha achado minhas bolas de futebol, então... Vou dar assim. É assim. Você vai pegar uma bola... É... Qualquer bola mesmo, tá aí. Não sei, eu sei. É uma bola... De futebol. Basquete um pouquinho duro. Se estiver seca, pode usar. Minha tá seca, no caso. Minha tá muito seca. Bom. Vocês devem me fazer só uma coisa. É... Eu vou almoçar a configuração. Espera aí. Opa. Desculpa. Não sei se tá filmando direitinho. Mas é assim, ó. Acho que tá pra ver ali, hein. Você vai tocar assim com a amiga, assim, ó. Toca. Vou ser merinho agora. Aí você toca assim, ó. Ou toca assim, ó. Assim. Aí tem assim, assim. Também tem outro, que é assim, ó. Assim, assim, cara. Toma. E só alguém vai pegar a bola. Não pode deixar cair. Se for com a mão, não pode deixar cair a bola. Opa. Se for com a mão, não pode deixar a bola cair. No chão. Porque senão você é desclassificado. Aí é muito legal. Agora se for só dois, se for jogar. Um é desclassificado. Um ganha, no caso. Mas é melhor. Muita gente jogando. É muito mais legal. Bom, lá. Já foram três, eu vou falar aqui pra vocês. É... Foi o quinto. Eu vou falar aqui pra vocês o quinto. O quinto é ver filme com a família na quarentena. Com a família toda, geralmente. Quem tiver, eu sou responsável, tá? Ver filme com ele. Preparar aquela pipoca e ver o filme com ele. Beleza? É uma dica muito boa, sério, mano. Melhor dos meus pais. A gente já viu um filme até agora. Mas é legal. E eu tô vendo uma série também agora. Muito boa. É... Eu já falei do basquete, beisebol, toque de futebol. Tem um que eu não sei se eu vou mostrar. Que é o Ping Pong. Eu vou mostrar só pra vocês como é a base do Ping Pong, tá? Eu vou mostrar pra vocês... Não, eu acho que eu vou mostrar a sinuca. A sinuca vai ser o último que eu vou mostrar pra vocês. Então, o Ping Pong eu vou mostrar não, porque ele dá muito trabalho. Então eu vou mostrar pra vocês como faz a sinuca. É muito mais legal. E agora eu vou mostrar pra vocês o Ping Pong. Como é fácil. Se eu vou prender de papel. Ou... E também isso aqui, ó. Como é que fala? Aqui, ou a... Pau de vassoura. Então, se eu for fazer isso aqui. Fica assim aqui, ó. Fica isso aqui, ó. Aí vai ficar assim. É... Bate. Vocês podem usar também rodo. Pode usar rodo, vassoura, essas coisas. Eu, no caso, já tinha isso aqui em casa. Aí eu peguei e criei aqui, ó. Aqui, bom, já fez a devoção. Deixa eu tirar aqui. É muito legal isso aqui, ó. Olha aqui. Olha, olha. Olha, olha essa aqui. Ó. Você tem que pegar aqui e jogar a sinuca. Olha aí. Olha aí. Olha como é fácil. Espera. E funciona real. Olha isso. Muito bom, né? Aí você joga em casa sinuca. Muito top. Aqui é porque não tem muito espaço, gente. Mas se eu for a mesa, eu ia ter mais espaço. Isso vai ajudar eu ia ter mais espaço que pra jogar, ó. Vou achar que eu gostei agora certinho. Aqui, eu tô aqui com... E... Oi, irmã. Eu sou ruim. Gente, eu sou muito parecida, mas... Agora, peraí, agora vai. Agora vai. Opa. De enquanto você pode ir lá, eu vou liga outras pessoas. Bom. Ai, adeus aí, ó. Oi. Eu vou terminar o vídeo bem aqui pra vocês. Espera aí. Pronto. Vou terminar o... Ela tava me assistindo, ó. Me assistindo aí. Depois você pode ir lá no canal e assistir. Mas tá. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É... Deu um pouquinho de trabalho esse vídeo. Confesso que deu trabalho, mas foi muito legal. Eu amei gravar esse vídeo pra vocês. Valeu. Tchau. Mas antes... É o que eu já quero pedir pra vocês... Porque esses vídeos tão dando muito trabalho pra me gravar pra vocês. E, mano, eu queria já pedir aqui pra vocês... Deixarem o like, se inscreverem no canal... E ativar o sininho das notificações pra ficar pendente de todos os vídeos. E comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo. E... Compartilhar o canal para um amigo seu. Só precisa compartilhar um amigo seu. E isso já ajuda muito o canal. Então, valeu!